Fala tu que eu tô cansado, Felipe é original, tá ligado Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Com o som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu É o Malu Rio Vibreza na vibe do Cove e o Cris Não tem vazão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem vazão que te faz mexer, 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 mexer Pode começar, desce, 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 desce Não tem vazão que te faz mexer, 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 mexer Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Com o som diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu É o Malu Rio Vibreza na vibe do Cove e o Cris Não tem vazão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem vazão que te faz mexer, 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 mexer Pode começar, desce, 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 desce Não tem vazão que te faz mexer, 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 mexer Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se você deva, deva, deva Oh, oh, oh Eu vou, eu Se você deva, você deva, você deva Se você deva, você deva Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês A rocha dos maloca Repertório novo Arrachei ela pro meu caosso, véi Errei o bagulho Arrachei ela pro meu carro Dei um trato e um amasso E um amasso Ela gemeu no meu ouvido Me chamando de Tá ligado, né? Sou safadinho safado Cachorro safadão e quando eu tava no pique Ela sentiu a pressão Tombe, tombe, empurradinho 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 Tombe, empurradinho Eu quero ver se tu aguenta a pegada do ladão Eu por baixo de você e tu por cima é mau tesão Chuchuca, chuca, chuca Chuchuca, chuca, chuca, chuca Senta no pau Senta no pau que te machuca Senta no pau, senta no pau Senta no pau que te machuca É tudo ao vivo, hein? Arrachei ela pro meu carro Arrachei ela pro meu carro Dei um trato e um amasso Ela gemeu no meu ouvido Me chamando de Safado, safado, safado Tá ligado, né? Sou safadinho, safado Cachorro, safadão E quando eu tava no pique Ela sentiu a pressão Tombe, tombe, empurradinho Tombe, empurradinho Toma, 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 empurradinho Toma, 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 empurradinho Toma, 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 empurradinho Toma, toma, empurradinho Toma, toma, empurradinho Eu quero ver se tu aguenta a pegada do ladão Eu por baixo de você e tu por cima é mau tesão Chuchuca, chuca, chuca Chuchuca, chuca, chuca Senta no pau Senta no pau que te machuca Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Leque se desce Metido por os pesadão A rocha dos malocas É tudo ao vivo, hein? Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Eu vou dar verdade, vou contar pra minhas amigas Que o cabelo é como minha tcheca Toma, 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 toma na PPK Toma, 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 toma na PPK Toma, 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 toma na PPK O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca Repertor! Leque se desce Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Vou dar verdade, vou contar pra minhas amigas Que o cabelo é como minha tcheca Toma, 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 toma na PPK Toma, 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 toma na PPK Toma, 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 toma na PPK Toma, 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 toma na PPK Do Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca Do Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca Passou, 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 quando eu cheguei com a papinha E tinta o posto pesadão, a rocha dos malocas, é tudo ouvir Ela jogava jogando até o dia clarear, ela jogava jogando até o dia clarear Ela vai descer, vai subir, ela vai descer, vai subir Passou, 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 passou Ela joga, vai jogando até o dia clarear Ela vai descer, vai subir Ela vai descer, vai subir Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Passou, passou Passou, passou E pega mulher Foque, foque no teu grê Tomata pala safada, ela joga mudando cabelo Eu boto ela de quatro, eu faço daquele jeito Poc, 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 poc no teu greito Repertório novo Hoje tu não escapa, cê tá na minha mira Eita que mulher gostosa, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Cinco minutos de ideia, até racha e tiro do queijo Cinco minutos de ideia, até racha e tiro do queijo Mas eu te pego mulher Foque, foque no teu dedo Foque, foque no teu dedo Foque, foque no teu dedo Foque, foque, foque no teu dedo Tomata para a safada, ela joga a bunda do cabelo Eu boto ela de 4, eu faço daquele jeito Foque, 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 foque no teu dedo Senta, 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 senta Ai droga Vite do posto, casadão A rocha dos tão louca Vem com a hit, não se apega, vai sentando com a pepeca Senta, 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 senta Ai droga Vem com a hit, não se apega, vai sentando com a pepeca Vem com a hit, não se apega, vai sentando com a pepeca Vem com a hit, não se apega, vai sentando com a pepeca Senta, 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 senta Ai droga Ai droga Ai droga Ai droga E Tido posto, casadão É tudo ao vivo Acho que fui sequestrado, tô preso no quarto Todo arranhado na cadeira algemado Que porra é essa que tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai tomar Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Repertório, bom! Tô preso no quarto, todo arranhado na cadeira algemado Que porra é essa aqui? Tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai mal rodar com vida Soca na pica dele de quatro de quatro, soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro, soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força Essa piranha é masoquista, porra Mandei sentar devagarinho, a safada sentou com força Soca na pica dele de quatro de quatro, soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro de quatro, soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô, ei, 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 ô